Não, eu não vou falar nada não, gente Ele é você também Eu não sabia o que é Hello Ai meu Deus Gente, pelo amor de Deus Ei Arruma aqui pra mim Boa noite Gente, eu tô no escritório Eu tô o dia todo com essa roupa Porque eu passei o dia no médico Que o médico é em frente ao meu escritório Eu vim trabalhar um pouco E Beijo, gente Eu tô conseguindo chegar por aí Kate Beijo, meu amor Ela sempre me manda mensagem Amor de Gisele Hello Te cuido, cara Te amo também, meus amores Gui Beijo Anjo da Gisele Beijo Afeto me caro Tchau Lindo, gente Anjo da Gisele Beijo Te cuido, Gisele Te cuido, Gisele Eu também tô me cuidando, gente Hoje Sério, não tava dando mais Eu não tô dormindo É... Agora Eu tomei um esporro hoje Que eu vou ter que dormir Vou deixar o quarto todo escuro E parar um pouco Dormir Vou aqui Olha só, gente Minha sala Olha que fofinha Beijo Carta Pra Gisele Beijo Eu amo que você escreve Quinha Gisele Gisele está Beijo Liga pra Vanessa A Vanessa vai entrar Chodada a Gisele Cadê a Vanessa, gente? Liga o celular Vai dormir Não, então O que acontece? Eu não tô dormindo Por quê? Eu quero ficar respondendo Pessoalmente Todos vocês E aí eu fico Vou dormir depois Eu dormi depois Essa noite Eu fui dormir umas 4, 5 horas da manhã E levantei às 7 Que eu já fico desesperada Querendo falar com vocês Obrigada, Quinha Que você tá orgulhosa de mim, meu amor Vai, você entrou Brenda, Brenda Gostosa, perfeita A Vanessa, eu vou dormir Mas essa é mesquita Você tem que chamar ela Gente Ela tem que Vou dar solicitação aqui Ela já tá falando Me chama aqui Como é que tá fazendo aqui pra chamar? Ela tem que estar me chamando Renan, vou pra São Paulo Pra não acabar isso aí Pra gente dar uma rosetada Peraí Vou salvar Vou salvar Vou salvar É, tô com a cor aqui Vai, vem Vida, a Vanessa tá aqui Vanessa, Andréia Tô te adicionando aqui Ai, meu Deus do céu O trem desce Ai, tia do rolê Ai, meu Deus É difícil esse negócio de Instagram Ai, peraí 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 Ai, meu Deus do céu É difícil Apaga aí Aê Tô aprendendo essas coisas agora Eee Olha como ela tá linda E eu tô péssima Da rua o dia todo No médico Ah, eu tinha que fazer uma makezinha, né Tá linda, gente E aí, Gigi Gente, olha só A vida tá louca, 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 louca É uma coisa que eu queria saber, Vanessa Por que os ex-BBBs, os ex-BBs, como a gente fala na casa Nunca fizeram um vídeo no YouTube pra falar Como era a sensação de estar lá dentro E como era sair Cara, isso é ótimo É verdade Porque todo mundo me pergunta como que é lá dentro Mas nunca ninguém pergunta como que é depois Big Brother, né Após o BBB E é enlouquecedor mesmo, né Tá pirando Muita gente É muita informação É muita coisa Quando alguém me fala alguma coisa Eu não consigo Eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo Que eu não tenho nada que ninguém tá falando E eu travo às vezes assim Eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não sei por onde começar E eu tô dormindo, eu não tô comendo Eu conto tudo errado Agora que eu tô me readaptando a comer saladas Coisinhas que eu gosto, que eu comia antes Porque dentro da casa A gente não quer só fazer atividade física Eu quase não tomava água E é incrível a retenção que a gente fica lá dentro É E eu importei 7 quilos dentro da casa Eu acho que o meu foi de 5 a 10 quilos também Vocês bebiam muito? Hã? Vocês bebiam muito? Ah, eu bebia nas festas No Big Brother de vocês tinha bebida? Tinha Muita? Não, eles davam uma regulada Chegava tipo da madrugada assim Eles davam uma regulada Acho que eles viam como muito louco E davam uma regulada na bebida, sabia? Aí a gente tá pedindo o microfone Mara mais bebida Mara mais bebida No nosso Já chegava assim Uma quantidade Duas, três garrafas só E poucas cervejas Porque o pessoal acha que é aquele culé cheio Não, é só em cima de cerveja E é muito regulada Muito regrada Mas aí O povo se acaba Porque é o único momento de farra que a gente tem E a comida, hein? Mas me conta Nossa Aquele trem chique Que eu nunca tinha comido na minha vida Que eu aproveitei Clara Beijo, meu amor Hoje Eu vejo Eu vejo que você Nas festas Saia Já ia direto pra comida Falei Cara, eu me identifico muito com você Porque eu fazia real A mesma coisa A primeira coisa Eu sacava a comida E depois a bebida E depois curti a festa Enfim Era muito legal Porque eu fiquei quase o programa todo Na xepa Então eu tinha que aproveitar Um momento ali Teve um dia Que eu acho que você aí se mostrou Eu peguei uma esfirra No dia da festa do Do meu irmão à noite Eu peguei uma esfirra Eu tava de saia Eu enfiei a esfirra aqui Entrei Corri pra cama de casal Que é onde a Manu ia dormir Coloquei debaixo do meu travesseiro E aí Tentando trocar minha roupa Eu falava A saia não A saia não Ela trocou minha blusa E eu enfiei debaixo do edredom E comia esfirra Porque já tinha tocado A manutenção externa E eu tava E ia passar fome Porque se não Eu falo outro dia Pra eu voltar pro xepa Aí eu Bocuda Contei que eu tinha feito isso Tomei bem Bem de 100 saletas Teve uma participante do meu Eu não lembro quem Roubou os bombos Era trufa na época Bombombo de trufa Meu pegou um monte Levou pra mala Aí ela tomou Advertência também Até o minha Quando tinha acabado o saldo Aline? É Acho que foi a Aline Que roubou Mas a gente vira igual criança lá A gente vira criança Mas me conta Oi? Ai Eu não assisto Você assistiu o seu Big Brother? Eu vi alguma cena só É igual Eu tô recebendo os vídeos Mas eu não tenho a mínima vontade de assistir Eu não quero ver que as pessoas falaram de mim E eu não quero ver o que eu fiz Que eu não gostei Pra me arrepender Porque não tem como voltar A gente fez A gente falou Já era É, talvez Isso vai amadurecer na sua cabeça Depois de um tempo E tal É que é muito recente Pra ver mesmo Aí você Talvez fica se frustrando Por causa disso Exatamente Foi E quando Eu não consigo assistir Quando eu vejo na televisão O site perto Só não parei de olhar O que a Manuzinha ficou Que eu vi um pedaço E meus priminhos queriam ver Eu não consigo Ficar olhando o povo dentro da casa Dá muita saudade E é muito estranho Você vê que você tava lá dentro Agora você tá aqui fora E aqui A realidade Assim Quando você vê o tamanho Da casa é muito diferente É Como que foi seu primeiro banho pelada? O meu foi tipo Meu Uma coisa surreal Uma coisa tão simples Que parecia Sem esfregar Muito bom E dormir pelada Porque eu não tinha pijama aqui Eu sempre dormia pelada Sempre Quando eu fui pra casa Eu tive que comprar pijama E Acho que pra mim Melhor tomar banho pelada Foi dormir pelada E o microfone No outro dia Eu fui pra Globo E ficava assim, ó Eu também Toda hora eu ficava Senta com o microfone A gente fica meio doida Nas pessoas não tem noção Como a gente fica transformada Depois da casa Muito doido E os sentimentos? A gente fica assim Vive todos os sentimentos Num dia só Mas me fala, Vanessa O que você fez Com o seu dia Bicurone? Que o quê? O que você fez Com o dia Pro BBB? Então Eu montei uma clínica veterinária Eu tenho uma ONG também Aproveita pra galera E a gente siga lá O Instituto Petivan Eu sou professora animal Há muitos anos A galera Conheceu Quase a do BBB E faço faculdade E apliquei Uma parte do meu dinheiro Fora do Brasil Oh, meu Deus Ah, eu comprei uma casa também Um carro Eu comprei Cara Em 2018 Eu comprei meu carro Eu ganhei Eu comprei um carro em 2018 De aniversário De presente Caraca Porque assim, né A gente sabe Tipo, um milhão e meio É uma grana Pode acabar assim Muito legal Mas se você pisco o olho Acaba Você não tem noção Eu recebo umas directs Da galera pedindo dinheiro pra mim Cara, eu ralo muito, gente Vocês não tem noção Pra pedir dinheiro Achar que assim Eu tô com uma grana Tipo Muita grana Tipo, Beyoncé Da vida, sabe? Pô, eu acho que é tipo Beyoncé da vida E como foi se readaptar a vida Aqui, o cotidiano? Foi difícil pra mim Porque eu tava muito acostumada Com a rotina dentro da casa E eu me sentia muito segura Quando eu saí Eu fiquei muito mal Muito mal Porque eu parecia que eu tava desprotegida Parecia que tava no mundo Porque lá dentro Você fica tão isolada do mundo Sem as notícias Sem boleto Sem responsabilidade Sem boleto é muito bom Meu, você sai pra casa Você sabe desgraça Porque eu vou estar pra dentro De novo Você imagina Você imagina No meu caso Eu cheguei no hotel Eu olhei O que tava acontecendo A minha vontade Era Eu quero voltar pra casa Não preciso concorrer Um milhão e meio não Me deixa dormindo Pelo menos ele na xefa Eu só queria voltar Pra dentro da casa Eu imagino pra vocês O quanto difícil Deve estar sendo Lidar com o lance Tipo, cara Da doença Do Covid-19 Porque Um lance Então o lance é Vocês pegaram Então o Big Brother Mais assistido De todas as edições Porque tá todo mundo Em quarentena Imagina Tá todo mundo Vendo Tipo, o BBB E também Quando vocês estão Saindo do BBB Vocês não estão Podendo abraçar As pessoas Beijar os seus fãs É muito louco Principalmente Porque vocês não estão Vocês foram jogados Pro mundo, né? A gente tá lidando Com a doença Dia após dia Vocês foram jogados Tipo, do nada Tipo, ó Vocês não podem Relar em ninguém Vocês têm que usar Máscara E o BBB Tá parado Deve estar Sendo muito foda Porque assim O meu Eu tive muito carinho Do meu público, né? Dos meus fãs Que vinham atrás de mim Tipo Eu pude entender Assim O que que era Essa relação, né? Mas foi O Tiago Quando o Tiago fala Tanto que a gente Não entendia O que tava acontecendo Que na hora Que eu terminei A gravação com a Fernanda No final Eu abracei Porque Por mais que o pessoal Fala Você não pode postar Mas a gente não Porque lá dentro A gente só anda Abraçando Beijando todo mundo E Aí eles deram kit Não pode postar Não pode E o Tiago falou Dentro da casa Quando a gente chegava A esse hotel Ia ter Fãs na porta Tudo E por conta Do coronavírus A gente não tinha Muita gente no hotel Não tinha quase ninguém Porque ninguém Pode sair na rua Ninguém Então Assim É um caos E quando Quando o pessoal Sai na segunda-feira Eles vão ficar super assustados Super Porque a gente não tem noção Do que tá acontecendo aqui fora Quando a gente via Aquelas propagandas Ah, fica em casa Não sei o que A gente imaginava Nossa, acho que o Brasil Tá, né Prevenindo Mas tá tudo fechado Mas tá tudo fechado Assustador Então Bom, agora Pra pergunta do pessoal Nós selecionamos Sim Matheus Massafiera Tá falando Que vocês duas Que vocês duas São muito gatas Uau Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso E a gente tem que sair com ele E o pessoal Tá todo mundo aqui Falando que é a live Das boas-udas Adorei a moral Hein Gostei Oi gente A gente tem que marcar um rolê Todo mundo Tem Desligar o celular Sim Chega de ser monitorado Pelo amor de Deus Drinks E ser feliz O que eu tinha falado pra Marcela A gente tem como tratar agora Alguém pra Um enfermeiro Pra ir com a gente No evento e tal Pra voltar Depois levar pra casa Né Bora Gente É Eles Eles Estão perguntando aqui Vanessa Se você tivesse lá na casa Nessa daqui agora O que que você faria De mais ousado Com esse Com esse elenco O que eu faria De mais ousado Com o que? Com esse elenco Que tá lá Gente Esse elenco É Olha Quem você beijaria É isso que eles querem saber Ah O povo É pra falar safadeza É pra falar safadeza De homem Assim da lista dos homens Nenhum É tipo Igual o meu Mas por quê? Nossa Pelo amor de Deus Eu peguei um ranço Dos caras Do seu edição Então você pegaria Quem de mulher lá? Não consigo ver Assim a cara deles Sabe Não dá Não dá E mulher Aí é difícil Tem muita mina gata No seu Eu acho A Gi A Marcela A Rafa A Thelminha Também acho gata A Manu Eu acho ela linda Mas ela é muito menininha Eu vejo ela como Uma irmãzinha mais nova Não dá Deixa eu te falar Aí o povo me pergunta Por que que eu beijava Tanto no Big Brother Brasil 20 Que eu saia beijando Toda aquela mulherada Como não beijar, gente? Hoje Teve uma festa O que você bebeu todo Na Kombi Sabe? A festa da Kombi Amiga, sério Se eu estivesse lá Não ia dar certo E aquele dia Eu falei Hoje eu vou me comportar Não vou beber muito E eu não sei Como eu cheguei No quarto Na hora que eu fui olhar Aqui fora Eu virei cambalhota Eu fui me arrastando Fui de quarto Para o quarto E isso eu queria saber Uma coisa Como eu ia para o quarto Porque eu nunca lembrava Agora eu entendi como Ô Vanessa Eles estão perguntando Para você Se você Da sua edição Se você mantém Contato Com todos os BBBs E se a Gi Vai manter contato Com todos os BBBs Como que Como que Vocês estão pensando Como você fez E como você está pensando Tá Não, eu não mantenho Contato com todos Porque assim As pessoas tiveram Três meses Para ser meus amigos E não rolou Então não é aqui fora Que vai rolar também Então já é Incompatibilidade De ideias Entendeu? Eu respeito eles Eu quero bem de todo mundo Mas assim Tem uns que eu quero distância Fica bem dentro de mim Ok? Tá tudo certo Desejo só coisas boas Mais longe Mas vocês têm grupo Do WhatsApp? Não tenho grupo Do WhatsApp Eu tenho no máximo Assim No 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 Instagram mesmo As pessoas têm Mais compatibilidade De ideias Tal Mas grupo Do WhatsApp Eu não tenho Eu acho que no meu É assim também Acho que vai ter gente Que A gente tem essa distância mesmo Eu acho que vocês O grupinho VIP Pronto É Eu acho que é tipo A comunidade VIP Quem a gente simpatizava Assim É Não dá pra Acho que o Big 20 Não vai ter um grupo Você pode ter certeza Que não vai ter grupo Ou Big 20 Porque Foi pesadíssimo Ou Gente Eu não sei Talvez até tenha Um grupo do BBB 14 E eu não esteja Talvez esteja todo mundo Menos eu Também Tem essa, né Será que você foi odiada Excluída? É Teve uma época Que todo mundo Eu fui excluída Teve uma época Que era todo mundo Tipo Era só duas pessoas Meio que falavam comigo O resto não No começo também Tipo Eu, Marcela Talminha A gente se sentia Meio excluída Mas aí depois O jogo virou A gente Nós criamos A comunidade VIP Foi uma grande amizade ali Vamos lá Pergunta Adorei as perguntas Tem bastante aqui Qual ex-BBB Você mais se identificava Antes de ir pra casa? Que eu criticava? Se identificava Ah Antes de É que assim Vocês sabem, né Que eu não assistia BBB Eu não gostava Você contou isso É muito bizarro A minha história Com o Big Brother, gente A minha história É Às vezes eu vejo as pessoas E falam Nossa Que programinha Que blá 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 Ó Isso aí É só quem nunca teve A oportunidade de entrar É isso aí Porque aquilo foi o maior Eu acho que o maior Enriquecimento Pra minha vida Foi ali Ali eu mudei Como pessoa Ali dentro Eu me transformei Com certeza Numa pessoa mais tolerante Numa pessoa que Sabe respeitar a opinião Do próximo Numa pessoa que Que consegue lidar Com pessoas Porque imagina A sua mãe Que é a pessoa Que você mais ama Nesse mundo Você briga Imagina um monte de gente Que você nunca viu Na sua vida Com manias diferentes Estilos diferentes Hábitos de higiene Diferentes Nossa Tem gente que nem tem Hábitos de higiene Lá Toga o lixo no chão Deixa o lixo no chão Limpa E joga no chão, gente Eu queria morrer Quando eu ia usar o banheiro Tinha pentelho na privada Me mataram Eu queria morrer Era muito nojento E eu sabia de quem era Isso ficou mais puro Da vida Vanessa A Lila está perguntando Se você acha Que rola a Rafa Com a Gigi aqui fora Não Se você Não Não Você acha que não? Você acha que não vai dar Rafa e a G não? É porque a G não me conhece Ainda Eles estão perguntando Se é Se podem Chipar vocês duas Pode, gente É claro que pode Fiquei à vontade Deixa eu te falar Vanessa Você acha realmente Que o pessoal Que a Rafa olhava Para mim Gente Eu não via isso Você via? Tem Tem uns olhares Da Rafa É que assim Ela é muito misteriosa Com o olhar Ela é muito sensual É Você vê ela de dia Tipo Não De dia aparece uma Professora Ensinando Toda a ética A noite Ela bebia Eu olhava Eu olhava de um jeito E falava Meu O que que está acontecendo? Mas olha só De XBBB para XBBB Diga Quanto vocês queriam contar Alguma coisa Ou uma música Que remetia a alguém Alguma coisa Você olhava dentro do olho Da coleguinha E ficava Tá pensando no que eu estou pensando? Ah Eu e a Clara A gente tinha meio Essa sintonia, né? Eu e a Clara Eu e a Marcela Várias vezes Eu falava Essa sintonia Que eu estou pensando Porque tem coisa Que a gente não pode falar Ou não quer falar E eu acho que talvez Era isso Que a Rafa olhava pra mim Alguma coisa assim Querendo passar uma informação E a galera Tipo Esse casal aí Girafa Outra coisa É Debaixo do dedredor Você já quis falar Alguma coisa Assim Uma fofoca? Não, filha Debaixo do dedredor Só safadeza mesmo Não queria nem falar É Não saia nem nada Vanessa Você acha que a Gi Foi pra debaixo do dedredor E dedredor De verdade Lá no Big Brother Você acha que eu peguei Alguém lá no Big Brother Não Não Assim Embaixo do dedredor Não rolou acho que nada não Não Eu assisti Eu assisti E deixa eu te falar Como foi Transar no Big Brother Gente Vocês não tem noção Porque assim Foi muito louco Porque E sabe o mais engraçado Disso tudo É que se eu tivesse Hidro Hidro pra baixo do dedredor Com um cara A minha mãe Ia ficar muito chateada Mas eu fico uma mina E tá tudo certo Pra ela Que bom E mais Você conseguiu Dar o seu melhor Porque estava sendo filmado Ou foi minha dúvida Sempre Sempre eu dou o meu melhor Ainda mais que assim Era um momento Tipo Único Ali E tal A bebida entrava Meu A gente desencana E tipo assim Vocês Transaram com gente No parco Sim E o povo Ficava puto Não colocava vocês no paredão Botava eu sempre no paredão Não Por conta do sexo Do gemidão Eu queria matar Eu queria matar a Clara Porque assim Ela tinha aquela carinha Ah Ninguém botava ela Quem botava Botava eu no paredão Mas por conta do sexo Do lado da galera Ó Teve uma vez Que eles reclamaram Que a gente fez muita bagunça A gente estava na Sibéria A gente bebeu muito As duas E a gente subiu lá Pra caminha de solteiro Fazendo uma bagunça O pessoal tipo Xiii É a gente Bêbada 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 Eu sei que assim O Marcelo A gente foi E lotou A cama dele De legumes Ele acordou Com berinjela Do lado da cara dele Uma bagunça Que você fala É o que assim Que você está fazendo bagunça Do que Não Eu fiz vários Tipos de bagunça Rolou na cama Como que era a bagunça Meu Rolei Rolei na grama Eu lembro que Eu e a Clara A gente passou Farinha branca Na cara Botou ketchup E ficou me imitando Fantasma Morto Tipo sangue Escorrido A gente colocava Pedrinha dentro Dos tênis De todo mundo E ia fazer a prova Do líder Tipo seis horas Eu acho que era Seis horas da manhã Todo mundo tipo Puto da vida Tirando as pedrinhas Do tênis Demorando o maior tempo Na sua época Vocês pegavam pedra De onde? A gente tinha Um gramadinho Com pedrinha Lá Não sei Acho que não tinha Né Aí teve uma vez Que eu e a Clara A gente pegou Uma camisinha Me fez uma mistura Com creme Enfim A gente fez Simulou Que fosse uma camisinha Usada Deixou na pia O povo acordava tudo Lá E a gente só ria Oi gente Pelo amor de Deus Como ninguém nunca Deu essas ideias Pra gente Lá a gente não falou Quase ninguém Eu e a Clara A gente causou Com um sap Essas sapequinhas Coisas de moleque Assim A gente fez muito Eu e ela O povo era muito Coxa creme Assim No meu Mas a camisinha A gente pegava A culpa de quem? A gente causava A gente causava Era muito legal E a camisinha Imagina a gente No nosso No seu E a camisinha A culpa ficou Aí em cima de quem? Não Ninguém sabia Porque assim Aí o povo brigando Lá da camisinha usada E a cara só Acabava rindo Embaixo do edredom Caraca gente Eu sempre sabia Que era Foram saber Só depois Do programa Que foi a gente Gente Eu tinha que ter Tido uma aula Com a gente De entrar Porque a gente Pensou Várias trollagens Mas nunca Rolou nada O que a gente Queria fazer Que a Rafa Deu a ideia De fazer Era o que? Com o amigo dela Acho que é a Rafael Falou assim Quando o Big Fun tocar Você pega Dois ovos Na mão de uma pessoa Que você gosta Uma pessoa Que você não tem Muita afinidade E fala Cuida E a pessoa E a pessoa Ia ficar De sexta A domingo Cuidando Do ovo E na hora O Thiago Ia falar Ai O Big Fun Tocou E era o que Rafa? Ela Eu tô imune E a pessoa Ficou cuidando Do ovo Tomando Bão Com ovo Na mão Comendo Com ovo Na mão Sendo sacaneada Só que aí Isso Um fofocou Pro outro Porque eu nunca Vi um bando Gente fofoqueira Igual aquele Big Brother Pior Tinha uma língua Desse tamanho E eu A maior ainda E a Daí A gente dava Cinco votos Na piscina Aí não rolou Essa trollagem Mas a gente Era Não fazia muito Paraçada No Big Big Brother Era muito gostoso Essa Essa molecagem Que tinha E tinha que ter Também Se não é Fica muito chato Sim A gente não aguenta Ficar lá dentro O dia não passa Nossa E eu lembro Que a gente Tinha livros Nas duas primeiras Semanas A gente tava com o livro Depois tiraram Da gente Porque teve uma época Que tava todo mundo Lendo à tarde Então ficava muito Tipo É monótono Todo mundo lendo Negócio E não rolando nada No meu Esse Big Brother Não teve Nada A porta do quarto De vocês também Batia de propósito? Ai Não lembro disso A porta Da porta do quarto Eu não lembro Eu lembro que Onde ficava O alpinista Ali era uma escada Que subia pro quarto Da Sibéria Nossa Ali tinha um quarto Em cima E vocês ficavam Menino e menina Tudo misturado Não era o nosso Igual o nosso Meninas e meninos Não O nosso A gente misturou Dois grupos Eram dois grupos Mas tinham bem Coisas misturadas Mas é muito louco Isso do Big Brother Eu dei uma entrevista Falando disso Que tem gente Que tem esse julgamento Do programa Que acha que De repente Que emburrece as pessoas Que quem assiste O programa A gente puxa A gente burra E se esquece Que o Big Brother É um programa De entretenimento É um programa Que agrega muito Gente Olha o primeiro tema Se falou em bulimia No ano de 2020 Quando a gente Nem falava em bulimia No meu Falou sobre Bissexualidade Proteção animal No de vocês Sobre machismo Entre vários outros temas Que foram colocados De maneira Indiretamente Porque assim Muita coisa Passa na TV Mas o Big Brother Pega a grande massa Pegando a grande massa Você coloca Grandes temas Que talvez as pessoas Nem teriam pensado Se não fosse o BBB Então tem que Cara É um programa Muito foda Hoje eu falo Como Eu não gostava antes Que absurdo Como é legal Você analisar A personalidade Do outro Aqui de fora Exatamente Aí a gente fala No dia que alguém Vier falar mal De Big Brother Pra mim Vai comprar uma briga Porque vai lá Vai pra lá Ficar lá dentro Pra ver como é que é E é isso aí Jogo de Você conviver Com pessoas Que não é diferentes E esse Igual a esse Big O Big 20 Foi Cara Eu saí de lá Outra pessoa Outra pessoa Isso é muito legal É a maior experiência Da nossa vida Mas o pessoal Tá falando aqui Que teve trollagem sim Então não sei se você viu Um momento muito importante Na casa Que tiveram várias guerras E eu acho que A última guerra Foi a famosa Guerra da espuma Você assistiu esse dia? Ah Tem a guerra da espuma De vocês É verdade Lembro Acho que essa foi A única trollagem Você se divertiu Me cancelou Naquela noite Como é que foi Quem que brigou Com Quem que ficou bravo Nessa guerra da espuma? Pyong Brigou comigo E eu falava Que espuma Não tava proibido Que não tava Nas laudas Que a gente podia jogar Espuma Em todos os lugares E tal Foi uma confusão Só que aí Eu fiquei sabendo Porque uma galera Me cancelou E uma galera Amou a guerra da espuma Porque a gente Jogava espuma Em todo mundo Jogando a mala Do Pyong No quarto das meninas E foi a maior Confusão da casa Eu acho que foi A guerra da espuma Que a gente fez Muita bagunça Muita bagunça Na casa Então E é isso Que a gente quer ver Aqui fora Porque assim Eu posso falar Como uma pessoa Que esteve lá dentro E uma pessoa Que tá aqui fora E é isso Que faz a atração Pra gente Às vezes Esse lance Pode estressar As pessoas lá dentro Pode ter confusão Só que é essa sacada Pra gente aqui fora É É o lance Do entretenimento mesmo O Boninho é um cara Tipo Mano Anos luz À nossa frente O cara pensa Lá na frente Surreal E como tela Espectadora O BBB20 Foi o que eu mais curti Depois que eu saia Eu não assistia Os outros Eu via trechos Pegava um resumo Com a minha mãe Ia comentar Minha mãe Passava um resumo Pra mim Tipo E esse O 20 Era do tipo Quando eu tava Tendo aula na faculdade Ainda antes do Covid Do lance do Covid Eu chegava em casa Pra fazer tudo rápido Pra assistir o BBB Pra sentar E assistir o negócio Então esse foi O primeiro que eu fui Teleespectadora A real Assim Sabe E eu fiz mutirão Pra você Por isso que eu Pude fazer o mutirão E tal Porque eu tava Eu sabia Quem que eu tava Tipo Não defendendo Que é uma palavra Que eu acho que Não é um julgamento Num caso Mas que eu tava Querendo que ficasse Dentro da casa Pra eu me divertir mais Porque Eu acho Que você divertia Era engraçada Quando eu saí da casa O Thiago falou assim Comigo A gente saiu Do estúdio Ele falou Você É muito engraçada Eu Ele falou Gi Você tem que se assistir Você é muito engraçada Quando Aí eu cheguei no hotel O pessoal começou Mandar meus vídeos Cara Eu sou muito engraçada Eu nunca tinha percebido isso Porque é espontâneo Eu vou falando 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 E eu acabo fazendo graça E eu quero agradecer Que você fez Um tirão Você me apoiou Eu sou muito cancelada Que a galera Virou a cara pra mim E é muito bom saber Que tem gente Que acredita na gente De verdade Como o meu Eu acho engraçado Meus fãs Falar essa palavra Mas são meus fãs Que eles também Acreditaram em mim E a galera é fiel Fiel São os meus advogados São os meus advogados São demais E foi assim Quem se destipou Porque eu Desde a seletiva Eu falei Ou ama ou odeia Eu sou assim Aí É exatamente isso Gostou ou não gostou E quem gostou Foi até o fim Acreditando Que quando você saiu Eu acho que o Thiago Tava falando Da sua torcida E você Não tava ligando Que sua torcida Era muito grande Que você saiu Por pouco Foi muito baixo A porcentagem E você E você Não é minha mãe Só que gosta de mim Eu falei isso? Você falou Não lembro As palavras Eu não lembro De nada Cara Tem gente Que gosta de mim E eu falei isso Pra Esse foi o meu primeiro Paridão Eu falei pro Bial Quando eu voltei Eu falei Nossa Tem gente Que gosta de mim Cara Você tem noção? Um monte de gente Que gosta de você A gente não tem noção Naquele momento O Thiago Começou a falar comigo Eu não lembro Nada Que eu falei E Eu lembrei Seu microfone Ficava aqui Eu não sei o que fala Não sei Eu quero até assistir Esse dia do Paridão Eu só lembro Que eu falei Meu Deus O Thiago falou Vem meu furacão Vem furacão Na hora que eu assisti Ele falou Vem meu furacão Eu falei Ai que fofo Porque a única coisa Que eu pedi É Thiago Não me escolhia Eu tinha muito medo Do Thiago Acabar com a minha raça No discurso Não dá Dá medo Eu também Não tem medo Dos discursos Eu tinha Eu tinha medo Assim Do que É que O meu foram Cinco paridões E Foi tipo Um discurso Mais legal Do que o outro E aí Eu até falo Que eu quero até Imprimir Fazer quadros Cinco quadros Que naquele dia Que eu acordar Na bad trip Eu tenho que ler Todos os meus discursos E falar Caralho Eu sou foda Essa sensação Bora lá Tavati Estão perguntando Aqui pra Vanessa Se ela já Ficou com algum Algum fã Alguma fã Não é nessa Acho que já Né Acho não Não vem com esse Meu lado não Sim ou não É sem filtro Fã Será que fã mesmo Não Acho que fã Assim que Ah já Já fiquei Mas não Que fã Quer ir atrás Sabe Os fãs Que seguem A gente Eu acho que Admiradores Eu acho que Já fiquei com Admiradores E você recebeu Muita mensagem Quando você saiu da casa Da galera Quer a gente pegar Muita Muita mulher Muita mina Quer chegar até hoje Eu tô passando Por isso também Muita mulher gata Me mandando mensagem Homem Eu ia ser só um Que já era do meu passado Mas eu acho que Eles estão assustados Porque eu falei lá Tudo que eu quero Um homem Eu acho que Pra chegar Vai ser difícil Hoje Estão perguntando Aqui também Se você Ficaria com fã Gente Pelo amor de Deus Quem perdoa Aqui é Deus Meu filho Só vem Vambora Eu hein E foi melhor ainda Que foi Não vendo Nem nossos defeitos Né Não E assistiu Big Brother Meu filho A pessoa Se ela quer ficar comigo Fala Como que você De que você gosta Fala Você assistiu Big Brother Se ele assistiu E me quiser Do mesmo jeito Pode ficar O resto da vida Junto Faz um intensivão Meu homem de bebê E depois você me liga Pronto É tipo isso Você fala pra pessoa Quando a pessoa Ah não vi Eu fico até meio assim Então Dá uma olhada Depois a gente conversa Tiago O Tiago Mandou mensagem Falou que me pegaria Ô meu Deus Tiago Abrava anel Maravilhoso Eu não vi O ativismo ainda Gente Beijar a boca Do Tiago Ele é mara Que voz Então perguntando aqui Se vocês duas Já tiveram uma relação sexual Com alguém Que se arrependeu depois Vocês comentarem Sobre isso Sim Mas é uma pessoa só Que eu já tive Que eu já me envolvi Que eu me arrependi Não Transou e falou Meu Deus do céu Já Já Acho que umas três Só Umas três Mas por que você não gostou? Conta pra gente Ai Eu acho que é o contexto Todo geral da pessoa O contexto todo É o papo É tudo Sabe quando você faz Alguma coisa e fala Cara Eu sou cheia de erros Eu faço várias cagadas Então Agora eu tô melhor Porque a gente tem 34 anos E a gente aprende A não cagar mais tanto Mas Ela mais nova Nossa Só erraba Ó Uma coisa muito importante Você gosta de beijo liquidificador Ou beijo de novela? Ai Não Liquidificador eu odeio Gente Pelo amor de Deus Baixa aqui Baixa aqui Pelo amor de Deus Beijo liquidificador Não rola Pessoa Eu gente Pelo amor de Deus Sabe enfiar a língua Né? Não é horrível A pessoa tá tendo uma convulsão Você quer parar a pessoa Para a colega Não dá Não dá O que acontece? Ai você tenta ir com a língua junto E a pessoa Gente Pelo amor de Deus Vem que aprender a beijar Ninguém gosta de beijo liquidificador Lão de nariz Já te beijaram sem língua? Já Só no beijinho? Não É o beijo de novela, né? Um Um Beijou mesmo sem língua Que é o beijo de novela Sem a língua, gente Não 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 Eu fui um dia Na Uds aqui Que eu fui dar um beijo no língua Não tinha interesse Na hora que o menino beijou Cadê a língua? Eu falei Será que ele tem algum problema na língua? Beijei de novo Falei Se não Talvez ele não tá entendendo Eu enfiava a língua dentro da boca dele E nada de língua dele Eu falei Toda boa Tá na hora de ir embora Hoje Se a pessoa não enfia a língua Você já sabe que o pós vai ser ruim Porque assim A melhor dica Ó Homem Assim Mulher sabe como sexo oral Homem não sabe Tá? Dá umas dicas aí pra uma charada Pra tá aprendendo Já uma hora da manhã Já pode Já pode falar isso Falar safadeza O povo gosta de safadeza Você Você que quer aprender A chupar gostoso Treina Num pote de danoninho Pega um pote de danoninho E lambe todo o danoninho Até o final Com a língua Aí você vai ser bom de sexo oral Mas sem ser listificador Ou sendo listificador? Não Não Vanessa Tô perguntando assim Se o danoninho é similar à laranja Laranja? Então Valente Eu chupava a laranja Danoninho Oi? Danoninho Danoninho Pega o pote de laranja Não Pega o danoninho Enfia a língua Até o fundo do danoninho Vai lambeiro Até deixar o potinho limpo Eu vou dar danoninho Pra todos os meus amigos agora Pra todas as minhas amigas também E se eu tiver Um contadinho Vou falar Oi, tudo bom? Come esse danoninho na minha frente Sem colher Vai Dá o seu melhor Ó Quer arrumar o seu terceiro? Vou falar Tô passando Tô passando Hello Tem que ser Do jeito que a Vanessa ensinou O que que acontece? Já leva o danoninho na bolsa Já faz a pergunta na sua frente Isso Isso Sem tempo, ó Sem tempo, querida Você tão vendo, né, galera? Danoninho na bolsa agora já Vanessa Tem muita gente perguntando aqui Se você ainda tem contato com a Clara E se tem Como que é essa relação? Eu tenho Na verdade A gente tá muito bem Como Amigas E tal E é normal Nossa relação Ela é casada, né? Ela casou Tem filho Teve Outro filho Então é Super Da minha parte De respeito com ela Mas não significa que eu não acho ela gostosa Pronto Independente Só porque você tá de dieta? Não tô achando Tá tudo certo Tem uma prática que eu gosto de usar Só porque eu tô de dieta Não tem problema olhar o cardápio, né? É lógico É gostoso Eu adoro abrir meu Instagram E ver Verdades Assim Eu acho que Começa meu dia Muito bem Sabe? Quem é sua crush no Brasil? Hã? Sua crush No Brasil No Brasil? Nossa Ó Eu tinha muito crush Numa pessoa que já não está entre nós Que era É Bom Vamos falar que tá Vamos fazer coisas boas A Cleo Pires Eu acho que Eu acho que é metade da população brasileira, né? Ela é demais Eu acho que do Brasil é a Cleo Meu Eu acho ela Ela tem um negócio que é bela Ela não força Ela quieta E já é sexy Ela é hipnotizante, né? Tipo, você olha assim Você fala O que é isso, gente? Tem alguma coisa diferente aqui E homem? Quem que é? Ai, não sei Do Brasil eu não sei Nunca parei pra pensar de fora Esse cara é meu Não Do Brasil eu não sei, não Deixa eu te contar a história da laranja É porque no Baby Brother Eu amava a chupa laranja E eu chupava o dia inteiro laranja Depois eu comia o bagaço ainda É verdade Eu fiz vários memes de laranja Por isso eles estão te suando O negócio de Laranja ou danoninho Por isso Mas, gente A laranja É bom você aprender a beijar na boca Porque você vai, ó Pra quem não sabe Vai chupando e tal E pra aprender A fazer outras coisas Mais pra baixo Pega o danoninho Inclusive a danoninho Podia estar patrocinando, né? Pode mandar vários danoninhos Pode E o que é gostoso É danoninho Gente Esse negócio danoninho é maravilhoso Sensacional O Brasil tem que descobrir isso Gente, não sei de onde eu tirei isso Na verdade Eu acho que eu tava Lando beijo danoninho um dia Falei, cara Isso é Dá pra você usar como Coaching sexual Isso aí E vamos lá pra próxima Safadeza O Paul gosta da safadeza Que tá aqui, ó Eu quero safadeza Tá bom, gente Pergunta Aproveita que eu Como que vocês definiriam Um parceiro ideal Na hora H Gui Beijo Como é que você definiria? Ah, a pessoa tem pegada Com certeza Tem que Tem que ter a mão zona Assim, sabe? Tipo Bruta É isso que eu gosto Não Negócio de delicadeza, não 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 E você, gente? Olha esse braço Cheio de tatuagem Não Isso combina comigo Eu já tentei Mas assim Claro que pela manhã Não vai rolar nada Muito Too much, né? Tipo Pela manhã Assim Você acorda Vira de ladinho E pronto, né? Você já fingiu Que tava dormindo Pra não transar? Não Dormindo Não E dor de cabeça? Dor de cabeça? Eu acho que não Eu acho que às vezes Quando eu não quis transar Eu falei mesmo Nossa, meu Eu não tô bem Tipo Fingi não Fingi não Não Fingi não Era Só Eu falei Assim Tipo Quando eu não tava afim mesmo Real Não fingi Ai, gente Vamos lá, gente Tem mais perguntas Pra Vanessa Que ela tá respondendo tudo Vanessa O povo quer saber Bi Lésbica Como você se define? Bi Com certeza Meu primeiro beijo Foi com mulher, né? Eu tinha 12 pra 13 anos Eu combinei de beijar um moleque Na época Tal, né? Primeiro beijo E aí a minha amiga Aí a gente tentou beijar Na mão Não rolava No espelho Não rolava Ela virou Ai eu fazia isso Vamos beijar Aí eu Ah, vamos tentar a gente Aí a gente aprende Eu e você A gente aprende Ela Vem cá fazendo Porém eu Aí eu olhei Tá bom, né? Vamos aí Aí beijei ela Beijei o menino Depois Gente Me deu uma ânsia Uma ânsia Eu fiquei sem beijar Acho que até os 17 anos Aí eu beijei com 13 Aí até os 17 Eu não beijei mais ninguém Aí com 17 anos Eu beijei outra pessoa Porque fiquei traumatizada Com o primeiro beijo Mas aí depois Você já namorou menino Já namorou menina Já namorei os dois Aí Com 18 Com 18 Eu conheci A mulher Que mexeu comigo Ela já era uma mulher Naquela época Que era Que hoje É uma amigona minha E eu era Acaixonada por ela Ela era tipo A minha musa Assim, sabe? E aí A gente ficou Uns dois anos juntos E aí depois Eu comecei a ficar com o cara E namorou O cara E tudo Ai não Não foi namorar Tipo Trazer por dentro dos casos Não Namorava tipo Sabe? Foi só safadeza mesmo É Namorado Eu demorei pra namorar Sabe? Pra assumir alguém Assim Eu demorei um pouco Mas Até porque A bissexualidade Era uma coisa Naquela época Gente Era meio Estranho na minha cabeça Não tinha essa coisa Assim Tipo Você tinha que escolher Sabe? Eu não queria ser sapatão Eu queria Tipo Eu não entendia Ou era Eu demorei pra entender Que eu poderia Assim Gostar dos dois Tal E aí foi Vamos lá Galera É É Gi Quais são os seus planos Pós quarentena Então Eu não estou falando de que? De safadeza Ou de Eu quero trabalhar muito Mas eu quero dar uns beijos na boca também Porque ninguém Eu não estou morta, né? Lógico Você não está aproveitando, né? O seu pós-BBB Sair, beijar os outros Conhecer gente Não estou podendo Mas eu quero trabalhar muito Trabalhar, trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar Na minha vida E viajar também Eu quero A gente combinou De ir pra Disney O povo esse ano E Vanessa Você já foi na Disney? Já Eu estou Meu, torcendo Pra passar tudo isso Porque eu quero ir pra Disney Levar minha mãe pra Disney, né? Eu já fui pra Disney É meu É a minha E ir pra casa do Thiago Bravanel Em São Paulo também Só que na Disney Eu quero ir pra dar um beijo Na boca do Mickey Será que eu consigo? Eu beijei o pateta Você beijou na boca do pateta? Agarrou? Não Não, eles não deixam beijar Eu fui lá tirar uma foto com ele Não sei se você pode nem relar direito Nossa, eu quero ir na casa do Thiago também, hein? Thiago Leva nós duas pra sua casa Quero comer bolo Você tem que vir aqui em casa também, gente Já vem em São Paulo Vamos, vamos Você mora em São Paulo, né? Cabe você Oi? Você mora em São Paulo, né? Moro em São Paulo A gente vai rosetar muito aí E pra finalizar Que vai dar uma hora Que a gente tem que salvar essa live Quem está torcendo pra ganhar? Ah, meu Tá muito difícil, gente Porque assim, eu gosto da Thelminha Eu amo a Thelminha Eu amo a Manu A Rafa Eu queria muito a Mulherada na final Torcendo pra Mulherada e pro final Então... Mulherada E o Thiago falou que quer ir pra gente Pra Disney Ai, eu morro Mas eu... Gente, vocês vão ter que estar falando inglês pra mim Porque eu não sei muito inglês, não, tá? Ah, é fácil É fácil É só enrolar Em Bromate A gente vai lá E dá tudo certo Mas o Thiago é chique O Thiago sabe falar Você também milionária aí, ó Empresária maravilhosa A Bichinha vai ser Eu vou me deixe fora Eu falei Meu Deus Que mulher é essa, senhor? Mas então Vamos estar marcando essa viagem pra Disney Quando passar tudo isso Enquanto isso Vamos nos proteger Máscara Vai dar o meu álbum já, meu Deus Só Tava aqui Tava aqui o bicho Proteger o negócio aqui Ó E vamos terminar a live Infelizmente Porque Senão não tem como salvar E eu quero salvar essa live Pelo amor de Deus, tá? Eu também Gente Se vocês gostaram, ó Quem sabe a gente faz uma próxima Pra falar só de safadeza E na madrugada Porque esse povo gosta de safadeza É, na madrugada, hein? Thiago falou que só sabe pedir comida Thiago sabe tudo Já amei Já amei Eu também Sou da turma da comida Somos Obrigada, meu amor Fica com Deus, gente Boa noite Oi, gente Você vai agora não